...de Orton, Riddle, os campeões das duplas do Raw, Mark Abramson. Mas esse título poderá trocar de mãos essa noite. Do outro lado, os ex-campeões das duplas do Raw, o exibido Don Ziggler e o glorioso Robert Drew. Eles que conseguiram a classificação para esse combate, válido pelo título, depois de vencerem o combate classificatório. A ajuda do Omos, o Omos apareceu, acertou o Street Profits. Primeiro foi o Ford na sequência, o Dawkins. É um finalizador que deu a vitória para o Dolph Ziggler e para o Robert Drew. Uma dupla desafiante extremamente perigosa. O convite a seguir é para o Raw Tag Team Championship. Introducing os desafiantes, o time do Dolph Ziggler e o glorioso Robert Drew. Ziggler! And their opponents, they are the Raw Tag Team Champions. Riddle and Randy Orton. Randy Orton. R-K-Bro! o R-K-Bro! 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 Verso WWE em Houston. Saudando essas duas duplas, em especial os campeões RK-Bro. Pronto, Mr. Bennett. É no início da decisão do título das tuplas do Raw. Dolph Ziggler já encarando o Riddle. O Jordan foi, claro, dizendo para o Riddle tomar cuidado, porque o Robert Roode e o Dolph Ziggler sabem de tudo dentro do ringue. Muito experientes os dois. Ainda mais, Roberto, que o Riddle me parece mais preocupado com a festa de Halloween. Vai rolar essa semana a festa da noite das bruxas do que defender o título. Torcida toda do Arcade World. Todo mundo torcendo pelos campeões. Passa para o Robert Roode, o glorioso. E o Riddle diz. Passa para o Randy. É o que o Universo está pedindo. A entrada dele. O víbora. Randy Orton. Um pouquinho o combate. Quatro fatais. Valendo uma oportunidade para desafiar o campeão da WWE Big E. Mas aqui já é decisão de título das duplas. Robert Roode. Escava ali um bear hug. Tenta escapar de alguma maneira o Randy Orton. O que é o Randy Orton. A gente lembra que o Robert Roode e o Dolph Stringer já participaram de um combate hoje. Portanto, para eles, é bom levar devagar esse combate no começo. A bola na cabeça do Ray Orton. Sou o Big Bob, grita o Robert Wood. Dednor, Big Bob. Você é o Big Bob, é? Dednor. Que velocidade do Ray Orton. Ele juiz, juiz. E o Mr. Ben não viu. Não viu. Por isso que a gente não... não brinca com cobras. O Vibora. Vai para o arqueou. Quase, quase, quase. Quase. O Randy Orton aplica o final. Faltou um pouquinho. Olha o perigo. Foi rapidinho para fora do ringue. O Robert Wood sentiu o perigo. Vantagem até 10 aberta sobre o Robert Wood. Para que ele retorne. 4, 5. Retorna lentamente Robert Wood. Passar para o Ziegler. Passar para o Robert Wood. Passar para o Robert Wood. Uppercut. Ação no peito do Robert Wood. Maldade agora do Randy Orton. O Tegla vem o Riddle. Tem uns segundinhos para sair o Randy Orton. E ajuda o companheiro para acertar nesse corkscrew. Um, dois, quase. A vitória dos campeões. Um pezinho ali para o Riddle como se tivesse na piscina, na praia. O Riddle mortal para trás e rebentou com o Robert Wood. Essa é antiga. É. É. O peito vai pra cima. Tá nas cordas. Advertido ali pelo juiz. Tem que parar o Riddle. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Volcando fora do rio. Aparece o Riddle. Tote bloqueado pelo... Nossa, o que fez agora o Robert Wood. Stay down, kid! Stay down!